MADINGUEIRA E o sol bem perto de mim Ae, quando ela me olha assim Desejo, vem morena, diz que sim Teu cheiro me diz que nunca tem fim Teu beijo me levou pra outra dimensão Entende o som E o silêncio até chegar Enquanto o corpo grita Ouve meu amor É tempo de se amar menina Ouve meu amor Te procurei em cada esquina Teu portão é barreira Teu beijo é portal Teu coração é lareira Nosso fogo é imortal Sua presença é areia Tipo vento no litoral Água do mar na fogueira Brasa cheiro de sal Seu olhar é fula igual que a poeira É puro, puro igual natureza O amor é fuga, tudo é certeza E a dúvida é natural O amor é tudo, tudo é beleza E eu sempre espero um sinal Raiva é raiva, o amor é riqueza E o dinheiro é só vendaval Então, rode Oh, vem meu amor É tempo de se amar menina Oh, vem meu amor Te procurei em cada esquina Vem deixa eu te navegar Andar por essas ruas Sob a luz neão Teu corpo é um mundo particular Deixa o teu cheiro estampado Medredom De novo Eu acordo com ela solar Me arranca um sorriso no olhar Eu acordo com ela solar Me arranca um sorriso Eu acordo com ela solar Me arranca um sorriso no olhar Eu acordo com ela solar Me arranca um sorriso Tchau super Tchau 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 Tchau, tchau